A equipe do Ceará solta a bola para o Rai Ramos, tentou passar do Rodrigo Corrêa e empurra a bola mais atrás ali para o Castilho, Castilho para Recalde, olha o Recalde, levantou para o Aino, a bola sobrou, Facundo Castro, escorou de cabeça, entra atirando a zaga, ainda tentou pegar a equipe do Bobô, sobrou o Eric Puga, fuzilou, golaço! 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 Eric Puga é o melhor atacante do Ceará na temporada. Que início, que início de temporada do Eric Puga, perna esquerda, ele soltou um míssil, não deu para o Mateus Jesus, um golaço do Eric Puga, bateu consciente, com confiança e tá a primeira, tem galada em cima da Raposa, tem galada neles, jogou, tem galada neles, Eric Puga, que golaço! Lateral aqui pela atirente, ele vai fazer a febrança, autorizado, levantou para a boca do gol, a bola sobrou, Recalde virou para o gol, golaço! Gol! Do Paraguai, o Rogues é Galdi! Gol! Gol! É do Albinegro, o mais famoso do Nordeste Brasileiro, Rogues é Calde, mais um bonito gol na Arena Castelão, recebeu ali no meio, ele apontou, desceu de direita e virou de esquerda, sem deixar cair, ela que gola, e o goleiro não pegou! Gol! E a torcida Albinegra, a Albinegra vibra! É a segunda pegarada do Bobô, em cima da Raposa da região metropolitana, enfim, o Paraguaio também deixa sua marca, valeu! Saúde, 45, estamos aí com o tempo regulamentar esgotado, boa, a bola do Recalde, lá para o Puga, Puga dominou, preparou, levantou para o gol, cabeceia e o gol! Gol! Aí, Ramos! Gol! 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 É do Bobô! É do Bobô! É do Bobô! É o Albinegro, o mais famoso do Nordeste Brasileiro, Raim Ramos, camisa número 2, de cabeça, assistência, sabe de quem? Do Eric Puga, lá na estenda, ele cruzou e o Raim Ramos subiu de cabeça, matou o goleiro Mateus Jesus! Não deu para o Mateus, catou o borboneta, aí Ramos comemora o segundo gol, vestindo a camisa do Bobô! É a terceira bengalada, bengala neles, o Bobô! Não teve uma noite muito participativa e dá mais minutos para o atacante uruguai. É verdade, olha a bola, no meio ali para a equipe do Saracoelo, para o Facundo Castro, tentou escolar, sobrou o Aino, bateu, defendeu o goleiro, sobrou o Puga! GOOOOOOOL!!!!! No dia! No dia... FUGA... CRAÇAS!!! A torcida Alvinegra vai comemorar junto com a massa Alvinegra. Fulga só teve o trabalho de escolar para o gol no rebote do goleiro. E fechejar é a quarta bengalada do gogô no jogo. Erick Fulga, dois gols. O garoto está voando no início da temporada. Titular absoluto com a camisa 16. 28 da equipe Alvinegra. Autorizado, levantou para a boca do gol. A bola vai sobrar, tira de qualquer maneira. Aí o Lucas Ares, a bola batida para o gol. Golaço! Richardson! Pegou, ajeitou e desferiu um bombaço para o gol. Gol! O gol do Alvinegro! O mais famoso do nordeste brasileiro, Richardson. Não é muito a dele de fazer, mas ele pegou tão bacana, de um jeito legal, na diagonal, lá do direito. Aí do goleiro, Matheus Jesus. Vai vibrar a torcida Alvinegra. Richardson vem comemorar com o banco. Aplaudindo e comemorando muito, Richardson faz o quinto do gogô. É a quinta bengalada do gogô no jogo. Bengalada do gogô, bengalada deles, Richardson!